Hoje eu vou mostrar pra vocês a terceira geração do kit de home studio da Focusrite É um kit chamado Scarlett 2 e 2 Studio Que conta com uma interface de duas entradas e duas saídas Um microfone condensador Um headphone pra você se monitorar ou fazer suas mixagens Um cabo XLR e um cabo USB tipo C Esse é um kit bem famoso que você já deve ter visto na internet aí E esse que eu vou mostrar pra vocês é a terceira geração dele Que vem com várias features a mais, vem uns botõezinhos a mais Um botãozinho meio mágico lá que muda um pouco as frequências da sua voz É bem legal Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal maravilhoso E como você está percebendo aqui, temos um cenário aqui, todo mudado né Se você lembra, a mesa ficava aqui Agora eu coloquei ela lá atrás com esses bagulhinhos aí Com a caixinha de som, ficou bonito né Ficou bonito pra caralho Então agora esse é o novo cenário aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Então vamos lá, antes de mais nada já deixa o like nesse vídeo Já se inscreve no canal, já comenta aí Já clica no sininho Já faz todas essas porra aí porque já deu um puta trabalho pra fazer esse cenário aqui Fiquei uma semana correndo atrás de todos os bagulhos E vocês estão vendo que tem uma coisa ali Vocês sabem o que é porque está no título do vídeo Exatamente cara, hoje eu estou aqui com o kit da Scarlett 2 e 2 da Focusrite É um kit bem legal, acho que não está enquadrando aqui Mano, é um kit bem completo, bem legal Ele vem com uma interface da Focusrite 2 e 2 Ou seja, duas entradas e duas saídas Tem um microfone condensador Tem um cabo, que não deve ser o melhor do mundo Mas é um cabo E tem um fone de ouvido pra você monitorar Então cara, esse kit aqui é o ideal pra quem está começando Pra quem não sabe qual interface comprar ou qual microfone comprar Mano, vai nesse aqui, tem um microfone de entrada Claro, não é um puta microfone É um fone de ouvido de entrada também Mas os press da Focusrite e o conversor da Focusrite é muito bom Eles têm essa fome de ser muito bom Então na linha de Home Studio, desses mais custo-benefício Essa é a melhor opção Tem alguns também da Pressonus Tem da M-Audio, eu acredito que também tenha Então, mas esse aqui é o melhor de todos É o melhor custo-benefício de todos Então vamos abrir aí, ver o que tem dentro da caixa E talvez eu faça uns testes aí pra vocês Pra vocês sentirem qual é que é E não esquecendo de agradecer imensamente A Montreal Music Shop Eles que disponibilizaram esse material pra mim Eu fui lá na loja Eles disponibilizam o material pra eu fazer teste Pra eu mostrar aqui pra vocês e tudo mais Então eu tenho um arsenal imenso de materiais Pra eu poder pegar na loja e testar aqui pra vocês Então se vocês quiserem, se vocês gostarem desse review, desse unboxing Vocês, por favor, comentem E comentem também quais outros equipamentos vocês querem assistir aqui no canal Porque, né, eu tenho à minha disposição Uma loja de instrumentos musicais Então eu posso pegar o que eu quiser lá Microfone, amplificador de guitarra, de baixo Tudo o que eu quiser Então caso você curta esse kit aqui de Home Studio Você pode ir aqui na descrição Vai ter um link da Montreal com um desconto Se você ver aqui no canal Se você é meu fã Se você tá vindo a partir desse vídeo Você vai ter 10% de desconto na compra desse kit aqui de Home Studio Beleza? Bom, isso aqui é a caixa então Aqui na frente vocês veem Scarlett 2x2 Studio Terceira geração Bonitão aqui e tal Com condenser E com headphones aqui Na parte de trás aqui Vem uns bagulhinhos Tudo que vem nela Aqui atrás mostra as especificações aqui Do fone de ouvido Do headphone, né Do microfone E aqui as entradas e saídas Da interface Bonitão Mas vamos ver, vai Vamos abrir essa parada aqui Vamos ver qual é que é Bom, vamos lá Aqui tem Acho que vou ficar desse lado aqui Pra poder enxergar Bom, vem o manualzinho aqui Beleza? Bom, vamos começar aqui então Pelo headphone Mano, ele é Ele é mais Bem acabado do que eu esperava De verdade Olha, vem com esse detalhezinho aqui Não sei como é que chama essa parada aqui Mas é bonitão pra caralho Ele tem essa espuminha aqui também Que parece ser bem confortável Na hora de você usar Então você fica muito tempo aí ouvindo Como você vai mixar só com Com um fone de ouvido Você precisa de um bagulho confortável Pra poder ficar tipo Horas lá mixando, né Então isso aqui é legal Que é bem confortávelzinho Aqui é o modelo do fone Bonitão HP 60 HP 60 Mark 3 Bom, aqui a gente tem o microfone Cara, o microfone Ele é mais pesado do que eu achei que fosse Isso é... Isso é bom Não sei se o som dele é bom Mas que ele é bonito Ele é Cara, tem esse detalhezinho vermelho aqui Ó, a cápsula dele Não sei se dá pra ver aí Mas a cápsula dele parece ser bem grande Ele é bem bonito Ele é meio fosco assim e tal Aqui atrás o acabamento dele é bem bonitinho Tem uma entrada XLR aqui Bonitona E bom, vamos testar essa parada aí, né Aqui tem um suporte pra colocar o microfone, né Essa aqui você coloca no seu pedestal E aqui você coloca o microfone E ele fica de pezinho aí pra você E aqui por último finalmente temos a interface em si Ela é bem pequenininha Ela é bem compacta Mano, dá pra você levar na mochila isso aqui Pra fazer alguma gravação e tal Tem muitos músicos que levam uma dessa Tipo pra turnê Pra quando fica, sei lá, um mês fora na Europa Sei lá Eles levam um kitzinho desse com notebook Você liga em qualquer lugar Até antes do show, assim Se quiser ficar ensaiando e tal Você liga uma dessa, mano Espeta a guitarra aqui, alguma coisa Acabou Você tem um estúdio na sua Você tem um estúdio portátil, mano Então vamos abrir aqui Vamos ver qual é que é Bom, já se inscrevam no canal aí, galera Isso aí já me ajuda pra caralho Pra continuar essa parceria com a Montreal aí Continuar trazendo coisa pra vocês E aqui finalmente temos A abençoada aqui Tá até com o plásticozinho aqui Eu vou deixar o plastiquinho Porque, né Não é meu ainda Ó, tudo externo dela É com esse corpo aqui Meio metalizado Fosco, né Metalizado Um vermelho metálico fosco, né Bonito pra caralho isso aqui Aqui tem algumas especificações Bonitinho Focus Watch aqui em cima Bom, vamos lá Aqui a gente tem duas entradas XLR ou P10 Aqui a gente tem Esse botãozinho aqui de instrumento Quando você tá colocando Quando você tá Quando você tá colocando um instrumento Você coloca instrumento Quando você coloca um XLR Pra um microfone Aí você desabilita esse instrumento Aqui a gente tem esse botão Air Mode Que eu não sabia o que que era Eu dei uma pesquisada agora Mas ele muda um pouco As frequências aqui dentro Então quando ele capta Então quando ele faz a captação Ele vem aqui pra dentro Faz um processamento E muda algumas frequências É como se fosse um botão mágico Esse aqui é um botão mágico Que você aperta E basicamente Basicamente o que ele faz É dar um up Nas frequências médias E mais ainda nas agudas Então dá um brilhinho a mais Aí pra você Bom, tem essa opção aqui Nas duas entradas Tem aqui O ganho, né Aqui a gente habilita O 48V Que é o Phantom Power Tem alguns microfones Que precisam de Phantom Power E tem esse Direct Monitor Se você apertar uma vez Ele desliga Ele não sai a monitoração Se você apertar mais uma vez Ele deixa em mono E se você apertar mais uma vez Você tem a monitoração em estéreo Aqui é o volume É o volume da sua monitoração E aqui a monitoração Do seu fone de ouvido Que você pode espetar aqui Bom, aqui atrás Tem a saída pra monitoração O esquerdo direito Aqui tem a saída USB Que por incrível que pareça É USB-C, cara Isso aqui é muito bom Porque, cara USB-C tem uma velocidade Muito maior Do que USB 3.0 2.0 Tudo mais E aqui na caixa Também tem os cabos Vem o cabo XLR Pra você ligar seu microfone Tudo mais bonitão Tem o coisinho da Focusrite aqui E temos também, é claro Um cabo USB tipo C Pra você ligar na sua interface E do outro lado Um tipo USB normal Podia ser USB-C USB-C e USB-C Que aí ia ser Acho que mais rápido ainda Então caso você tenha Um MacBook O meu MacBook Pro Ele só tem entrada USB tipo C Então o ideal seria USB-C e USB-C Na ponta aqui também Bom, eu vou ligar a interface Aqui então no meu Mac Porque o MacBook MacBook Pro novo Ele tem Ele tem essa entrada USB-C Que é a mesma saída Que a da Focusrite E também porque Pô, aqui já tá tudo ligado Eu tenho as minhas interfaces ligadas aqui Eu não quero desconectar Então Então pra teste mesmo Eu vou ligar tudo no meu Mac E vamos testar com ele aqui Bom, como eu falei pra vocês O Mac só tem entrada USB E com ele vem essa entradinha Esse cabinho aqui Que tem o USB-C Né? Vamos ver se pega aqui Ó Tem o USB-C E na outra ponta O USB normal Eu não vou usar esse, tá? Porque esse aqui é pra ligar Em USB normal Eu vou usar esse aqui que eu tenho Já que são duas Duas pontas USB-C Então uma eu coloco na interface E outra eu coloco no computador Bom, vamos lá Na parte de trás aqui Eu vou colocar Vou colocar aqui o USB-C Espeto aqui E espeto a outra ponta No meu computador aqui Dá pra ver aqui, né? Aqui agora eu vou colocar As saídas dos monitores Então eu tive aqui LR Espeta Bonitinho Eu tô usando os monitores Da Edifier Depois eu mostro pra vocês Se vocês quiserem saber E o legal, cara É que você não precisa De fonte pra essa interface Você só de ligar o USB nela Ela já puxa energia Pelo USB E já serve de alimentação Pra ela Então você não precisa de fonte Só de você ter Um cabinho USB Você já consegue trabalhar com ela Então, cara Pra home studio Pra levar pra viagem Assim, a melhor coisa É essa interface aqui, mano Então aqui, como eu falei pra vocês Dá pra você escolher Entre... Ó, aqui é o instrumento Liga, desliga Se você estiver ligando o instrumento Você liga ou desliga isso aqui Se for microfone você deixa assim Aqui tem aquele modo Air Que eu falei pra vocês Que se você ligar Ele dá meio que uma equalizada Aqui dentro, né Ele muda um pouco as frequências Então ele deixa com um pouco mais de... Um pouco mais de brilho Um pouco mais de corpo Aqui é o ganho Que você coloca Bonitão Mesma coisa aqui Aqui, como eu falei É o Phantom Power Você pode ligar ou desligar ele E aqui embaixo Como eu falei A monitoração Ela tá desligada Eu posso ligar ela em mono, né Ela tá com uma bolinha aqui só Ou em estéreo Que tá duas bolinhas aqui Aqui a gente tem o volume Do monitor E aqui o volume Do fone de ouvido Que a gente vai colocar daqui a pouco Então eu vou ligar agora o microfone E vocês vão ouvir agora O som que vai estar saindo daqui Bom, pegar o microfone agora Vamos colocar aqui Bom, aqui tem uma rosquinha Que a gente vai colocar aqui E ele vai rosquear Então você não precisa girar o microfone Você só põe aqui Tem uma rodelinha aqui Uma roelinha E você vai girando Até o microfone ficar bem fixo Ficou fixo Bonitão Então a gente vai ver agora Qual é que é desse microfone aqui Vou girar ele um pouquinho pra cá Pra pegar bem minha voz Vamos ligar, né Aqui o microfone E eu vou deixar desabilitado aqui O instrumento, né Como eu tô ligando o microfone Eu vou, né Ligar o microfone Então deixa desligado o instrumento Então vamos lá Vamos ver se tá saindo som Ei, ei Som, som, som Era pra estar funcionando Ah, tá Esse microfone aqui Ele precisa de Phantom Power Eu não sabia disso aí Então vamos lá Vamos ligar o Phantom Power Ligou Então ó A gente já tá recebendo o sinalzinho aqui Vão aumentando aqui então Até dar um sinal ok Ei, 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 ei Bom, então tá dando sinal aqui já Vocês agora A partir de agora Não vão mais escutar A minha voz desse microfone aqui Vocês estão escutando Esse microfone aqui Agora vocês vão escutar Aumentando o som Aumentando o som Aumentando o som Aumentando o som Vamos ver até Ó, vamos vendo aqui ó Vocês estão vendo aqui Ó, a hora que ele tava Tava verdinho Começou a ficar amarelo Se eu falar muito alto Ele vai estourar Então vamos deixar Mais ou menos aqui Bonitão Ó, beleza Tá ótimo aqui Se eu aumentar Se eu diminuir muito Ó, vocês estão vendo aqui As paradinhas aqui né As waves Bom, então agora Vocês estão escutando A minha voz Vindo desse microfone aqui Agora desse Ó, diferença Diferença desse microfone Eu tô usando um Rode Aqui na minha câmera É né, direcional pra cá E agora eu tô usando Este aqui Da Scarlett E vamos agora testar Uma parada Que eu tô muito curioso de saber Que é esse modo Air Né, que ele dá uma Dá uma equalizada no som Então vamos lá Esse aqui é a minha voz Sem o modo Air E vamos ligar o modo Air Agora Vamos ver a diferença que dá Eu não tô escutando Porque eu não sei né Não liguei a monitoração aqui ainda Mas estamos testando Só o microfone E é essa a sonoridade que dá E é isso Agora vamos testar Esse fone de ouvido aqui Dá até pra fazer uns ASMR né Ó Bom, com o fone de ouvido agora Né Vamos colocar ele aqui Ele é bem confortável cara E ele isola bastante o som Isso é bem legal Isso eu não sabia que ele fazia Ele isola bastante Eu tenho um outro fone de ouvido Que ele não isola Então tá bem diferente assim Usar ele Então vamos espetar ele aqui E eu vou monitorar agora a minha voz Eu vou vir aqui no Reaper E habilitar pra monitorar Então eu vou aumentar o som aqui E eu estou me ouvindo cara Olha que incrível Vamos ver aqui Air mode Com Air mode É, ele dá um boostzinho Nos S Os graves não mudam tanto Não muda muita coisa É mais dos 100 Hz ali pra cima Deve ser por aí A partir dos 100 Hz Ele deve fazer um Aí ele dá um boostzão Aí nos agudos E nos médios Bom, deu pra sacar aqui Mais ou menos Esse fone Ele é bom Mas é um fone de entrada Tá ligado? Ele é um fone que Pelo que eu ouvi aqui Ele não tem uma resposta muito boa Nos subgraves A partir, abaixo de uns 50, 60 Hz Você já não ouve mais nada Mas é um fone bom cara Eu percebi que ele tem Bastante resposta nos graves E nos médios Ele não tem muito agudo Bom, mas é questão de costume Se você comprar um desse aqui E se acostumar com o som dele Você ouve boas músicas com ele Você ficar tipo 2, 3 meses Ouvindo boas mixagens Com esse fone de ouvido Você consegue mixar tranquilamente É questão de se acostumar mesmo Eu estou estranhando até Falar com esse fone aqui Porque ele isola muito Então eu estou ouvindo só O que eu ouço É só o que vocês estão ouvindo no caso Que é uma voz sem muito brilho É uma voz bem meio fechadinha É legal Mas eu prefiro um microfone Com um pouco mais de brilho Esse microfone aqui Parece ser bem legal Dá para você trabalhar Tranquilamente com ele Eu vou ver se eu faço Alguns testes com ele aqui Então eu vou ver se eu gravo Bateria com ele Eu vou ver se eu gravo Algumas coisinhas com ele Que vão parecer interessantes Agora em último teste Vamos testar aqui A monitoração Para sair nos edifiers Se vocês não sabem Caso vocês não saibam Eu estou usando Esses edifiers aqui Como monitores Então agora eu vou colocar um som aqui Eu vou colocar só 3 segundos do som Porque senão vai dar copywriting Bom, vamos lá Finalizamos aqui então Os testes com a interface Prós e contas O que eu gostei muito dela É... Prós Eu gostei muito dela Não precisar de fonte Só com um cabinho USB Você já consegue usar ela Tranquilamente Gostei pra caralho Eu gostei desse novo modo aqui Desse Air Ele dá um grauzinho legal No... Na voz Então ó Com o Air E sem o Air Com o Air Com o Air Com o Air Sem o Air A... 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 Tem um grauzinho legal na voz Bom, o microfone eu gostei bastante O cabo não é dos melhores do mundo Você obviamente vai pegar um cabo melhor Inclusive você pode pegar um Classic Blue Que é muito bom O microfone é bom Ele é bem construído Ele é bem robusto Ele é bonito pra caralho Tem esses detalhes Vermelho aqui Que é o mesmo detalhe Da interface Ele tem um som bem legal Ele é... Dá pra você... Cara, dá pra você fazer O que você quiser com ele Ele é bem... Bem versátil Pelo que eu tô vendo aqui Pra gravar a voz De qualquer estilo Eu recomendo pra caralho ele O fone de ouvido Eu já acho que ele é mais de entrada Do que qualquer outra coisa Do que o microfone Do que o outro O fone de ouvido Eu realmente aconselho você pegar Estuda, testa Usa pra monitoração Pra monitoração ele é bem bom Mas se você quiser mixar com ele Se você quiser fazer mixagens com ele Eu já não recomendo Porque ele é bem limitadinho Ele tem algumas... Algumas frequências Ele dá uma mascarada Tudo mais Mas se você for usar Igual eu tô usando Que é pra... É... Pro músico falar E se ouvir Tá ótimo Perfeito Lindão Ótimo pra caralho Pra fazer mixagem Eu recomendo que você compre Um fone de ouvido Um pouco melhor Ou você compre Monitores de áudio mesmo Que é o mais recomendável Ter uns modelos da Edifier Bem baratinhos De 600 reais 800 1000 Vai pra cima Mas tem umas opções Bem baratinhas Pro seu home studio E bom Acho que encerramos aqui Esse review Do kit home studio Focusrite Que vem a interface Vem o microfone Vem o fone de ouvido Cabinho E o mais legal da interface É que ela não precisa de fonte Cara É só ligar no SBC aqui Tá lindão pra caralho Bati aqui Acabou saindo o som E o mais legal ainda É que dá pra você fazer ASMR Que...